Olá, amigo inscrito do canal, seja bem-vindo a mais um Fé e Café, começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte aqui no nosso canal Rota 316, a Rota da Salvação, edificando e sendo edificados pela Palavra de Deus. Então, nessa manhã, nesse nosso devocional, estou fazendo novamente, falando para vocês, o Stand Strong, que é um devocional em inglês, ficando forte, permanecendo forte, firme. Esse é o sentido do devocional que a gente traz aqui diariamente para mim e para você. E todo dia nós temos um título da mensagem e hoje é o núcleo do problema. O núcleo do problema. Qual que é o núcleo do problema? Nossa, o núcleo do problema. É a mensagem que eu vou ler agora com vocês, Romanos 7, 18. Que diz da seguinte forma. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha só, que texto profundo, que mensagem profunda, onde Paulo coloca em Romanos 7, versículo 18, o sentimento do seu coração. Onde Paulo, o maior apóstolo, o maior dos discípulos, discípulos pós-morte de Jesus, aquele que se converte ao Evangelho, foi o maior pregador da mensagem do Evangelho que nós temos na época de Jesus. E ele, que era uma pessoa que vivia realmente o Evangelho diariamente, ele chega num momento e diz, olha, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Se Paulo tem esse sentimento, quanto mais nós, né, pessoas que também, como Paulo, buscam fazer a vontade de Deus, mas que nos sentimos realmente muito limitados, muitas vezes, de fazer aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. E qual que é o centro, o núcleo do problema? É o que ele coloca aqui, sei que nada de bom habita em mim, mora em mim. O centro do problema é realmente o pecado que nos afastou de Deus e nos fez ter sempre essa luta contra o nosso interior, que muitas vezes faz o que é mal, tende a pensar o que é mal, tende a guardar raiva, guardar rancor, a primeira palavra ser aquela mais ríspida. Então, o centro do problema é o nosso coração. Nosso coração, aquilo que nada de bom habita em nós, ou seja, que o nosso coração seja transformado por Cristo. E da mesma forma, né, Paulo diz, eu tenho o desejo de fazer o que é bom, porque ele tem realmente o contato diário com Jesus, ou seja, ele deseja fazer o que é bom, mas não consegue realizá-lo. E muitas vezes nós não conseguimos, nós nos decepcionamos com nós mesmos, porque nós buscamos diariamente ter um relacionamento com Deus, nós buscamos diariamente pensar antes de agir, fazer de acordo com o que Deus quer. E algumas vezes nós erramos, pecamos em pensamentos, pecamos em atitudes, erramos em respostas àqueles que nós mais amamos, àqueles que estão juntos de nós, nossa família, nossos amigos. magoamos pessoas com palavras, magoamos pessoas com atitudes, né? Então, dessa forma, uma questão que você tem que pensar, que você não pode se decepcionar com você, ao ponto de você não correr para os braços de Cristo. Então, nós temos essa luta diária. Muitas vezes nós não vamos fazer o que é bom. Mas isso não pode nos impedir de manter o nosso relacionamento com Deus, de ter esse desejo. Se Paulo passou por esse sentimento de, às vezes, decepção consigo mesmo, quanto mais nós. Mas nós temos que saber que o centro do problema, se a nossa natureza humana de pecar, também o centro da solução está no coração de Jesus, está em uma vida entregue às mãos de Cristo, viver Cristo. Nós sabemos o final de Paulo. Nós sabemos que ele foi um homem de Deus, que foi morto numa prisão, morreu preso, vivendo o Evangelho, não fugindo da responsabilidade de ser cristão, e feliz, alegre mesmo na prisão, sabendo que iria morrer, padecer na prisão. Mesmo assim, ele tinha as últimas cartas de Paulo ao seu discípulo amado, Timóteo. São realmente um dos maiores textos da Bíblia que eu vejo de alguém que teve uma entrega e um relacionamento completo com Cristo. Então, se talvez você, nesses dias, nesse ano ou nesses tempos, tenha passado pela decepção com você mesmo de talvez não ser aquilo que você gostaria que você fosse, porque você quer fazer algo melhor e, às vezes, você não consegue, saiba que Deus está no centro do controle de todas as situações e que também Ele está, ao mesmo tempo, se relacionando, moldando você mesmo nas dificuldades, nos erros que você tem, que você comete, que nós cometemos. Então, que nós possamos utilizar isso para aprofundar nosso relacionamento com Deus, para aprofundar nossos momentos de buscar a santidade. que nós não venhamos sermos derrotados pela decepção de, muitas vezes, fazermos aquilo que não é bom aos olhos de Deus, que não é bom aos nossos próprios olhos. Então, que nós possamos seguir a mensagem de Cristo, viver o Evangelho e levantar a cada momento, mesmo a cada decepção, o nosso próprio comportamento, mas que nós temos certeza que nós vamos, sim, viver o Evangelho plenamente. E já esse sentimento de, olha, eu poderia ter feito melhor, já esse sentimento significa que você entende realmente o que é o Evangelho e o quanto Deus transforma a sua vida e o quanto Deus espera de você. Está certo? Vamos combinar, então, que nós vamos realmente viver e vamos caminhar em rumo à santidade. E a santidade é sermos separados por Deus para um propósito. Isso que é o significado de santo. Santo é alguém separado. E Deus menciona que não são somente os santos, que a Igreja Católica acredita que são santos, mas são todos aqueles que são separados por Deus. Nós somos santos e somos chamados a sermos santos, a buscar a santidade, sermos separados por Deus para viver a vida cristã. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, pela Tua presença, pelo Tua amor, Senhor. Que assim como nós sabemos que o centro, o núcleo do problema é a nossa natureza pecaminosa, Senhor, é a nossa natureza, Senhor, humana, nós sabemos também o centro, o núcleo da solução, Senhor, e nos entregamos a Tua natureza, Senhor, espiritual e vivemos ela diariamente, Senhor. Nos capacita, Senhor, nos perdoa por sermos falhos, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, a vivermos a Tua Palavra e o Teu Evangelho diariamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, aguardo você aqui amanhã, então, às nove e sete, com mais um Fé e Café, começando o dia com Deus, começando o dia pela melhor parte. E assim, aguardo você aqui. E assim, aguardo você aqui.